Velha conhecida dos cariocas, a banda sinfônica da Guarda Municipal animava eventos pela cidade. A pandemia diminuiu o contato direto com o público, mas um projeto inédito reaproximou músicos e população de uma maneira inusitada. Esse é um dia que o Isaac provavelmente vai guardar na memória. Apaixonado por música, o adolescente de 16 anos trouxe a sua flauta e se juntou à banda de música da Guarda Municipal. Uma experiência diferente e muito prazerosa. Eu me senti um ouvido, me senti conectado, me senti abraçado com a música. Mas esse privilégio não é exclusivo do Isaac. A banda da Guarda Municipal do Rio resolveu abrir os seus ensaios para a população. Jovens talentos da música que tenham noção musical e habilidades com instrumentos de sopro, como flauta, clarineta, saxofone e de percussão, podem tocar junto com os músicos da guarda. Nossa banda também estava parada, então agora nós estamos voltando com o número requisito, mas nós já estamos fazendo os ensaios já. E nós estamos dando essa oportunidade para aquelas pessoas que estavam desmotivadas, tentar trazer o ânimo para eles. O Paulo César é guarda municipal e pai do Isaac. Trazer o filho para fazer parte do grupo foi um momento especial para ele também. O Isaac prontamente falou assim, pai, vamos lá. A Banda Sinfônica da Guarda Municipal é conhecida pelos cariocas por suas apresentações em diversos pontos da cidade. Ela foi criada em dezembro de 1993 com músicos da antiga banda civil e hoje conta com 40 integrantes. A importância do trabalho realizado pela banda, sempre muito próxima da população em diversos eventos de promoção da cidade, foi reconhecida pela Câmara de Vereadores. Uma lei de 22 de abril deste ano tornou a Banda Sinfônica da Guarda Municipal do Rio patrimônio cultural e material do povo carioca. A iniciativa partiu dos vereadores Jones de Moura e doutor Carlos Eduardo. No ano passado, por causa da pandemia, as apresentações tradicionais precisaram ser reduzidas. Mas a expectativa é de que em breve a guarda possa voltar às ruas.